Olá aí, mais essa edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade e lhes apresentaremos mais um produto do nosso rico portfólio. Estou falando da tinta acrílica Litoral e Campo. É uma tinta com tecnologia de ponta, o que atribui a este produto características únicas, sendo hidrorepelente, elástica e com alta concentração de aditivos especiais contra mofo, fungos e alga. Portanto, é uma tinta de máxima lavabilidade e resistência. É proteção total para sua casa. Acabamento acetinado, disponível em três bases para que sejam pigmentados no sistema tintométrico Masa. Produto de uso externo e interno. Secagem ao toque em uma hora, entre de mãos, quatro horas e sua secagem total se dá após 24 horas. Pode ser aplicado com rolo de lã de pelo baixo ou airless. Acrílico Prêmio Litoral e Campo sela, cobre microfissuras e proporciona acabamento único. É a evolução da tinta acrílica. Para maiores informações, entre em contato conosco através do nosso serviço de atendimento ao cliente ou pelas redes sociais, site ou Facebook.